Olá, boa tarde, estamos no ar com o Governo Agora. A Receita Federal identificou 1.200 deduções indevidas de imposto de renda à pessoa física nos exercícios de 2015 a 2019, referentes a um grupo de 550 contribuintes. Somente as deduções indevidas relacionadas à pensão alimentícia contabilizaram 15 milhões de reais. A Receita notificará todos os contribuintes suspeitos da fraude e lembra que até o recebimento da notificação é possível fazer a autorregularização da situação fiscal por meio da declaração retificadora e pagamento das diferenças devidas. Quem não regularizar a situação poderá responder ao fisco e sofrer sanções por crime contra a ordem tributária. A Lei Seca completou 12 anos reforçando medidas para coibir a mistura de álcool e direção. Desde 2008, é proibido beber e dirigir no Brasil. São 12 anos da aplicação da Lei Seca. De lá pra cá, ocorreram ajustes que a deixaram ainda mais rigorosa. Hoje, nenhuma gota de álcool é permitida para o motorista e, ainda assim, há flagrantes todos os dias em todo o país. Quem dirige embriagado pode ser multado em R$ 2.934,70 e o valor dobra se o motorista for flagrado novamente dentro de um ano. O condutor terá seu direito de dirigir suspenso por 12 meses, além de ter o veículo recolhido, caso não apresente condutor habilitado e em condições de dirigir. Só no ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 5.400 acidentes envolvendo motoristas embriagados. E mesmo com o isolamento social por causa da pandemia, as estatísticas seguem altas. Até maio, foram contabilizadas 120 mortes em acidentes provocados por motoristas bêbados. E conscientização é o maior desafio na aplicação da Lei Seca. Por isso, uma nova campanha do Denatran vai ser realizada em todo o país com o tema Não é acidente se você sabe dos riscos. Nós temos que levar a questão da conscientização. Ou seja, então não é porque simplesmente a lei é rigorosa, que existe uma punição, que esse condutor deve evitar essa combinação. Mas ele pensar que coloca em risco a sua própria vida, a vida de terceiros. Essa edição fica por aqui. Outras notícias nas nossas redes sociais. Outras notícias nas nossas redes sociais.